E aí tropinha, beleza? Aqui o Kilo trazendo mais a gameplay, dessa vez estou aqui no Zelandank e hoje eu vou trazer o guia de runas de PF, beleza tropa? Já trouxe aí de center, já trouxe runas de SF e agora eu vou trazer as runas aí pro PF, beleza? Então espero que vocês gostem, se possível já deixa o like aí antes de começar o vídeo e bora pra gameplay que vai ficar muito insano. Lembrando que a gente tá com a meta aí de mil inscritos, então mande pra todo mundo esse vídeo, ainda mais se eles jogam de PF. Se eles não jogam de PF, você manda assim mesmo, é isso, pronto, é poucas ideias. Aqui eu analisei o Thiago, né, top 1 Fukuda, top 1 Fukuda, já analisei as runas dele e a gente vai trazer aí pra ver de qual é, beleza? Ó, primeiro a gente vai começar upando a runa amarela, na real a gente vai upar todas pra ir na nível 3, beleza? Mas na amarela a gente vai ter pivô e rebote, basiquinho, basiquinho, PF, básico do básico. Na verde a gente vai ter rebote e salto, nas azuis a gente vai ter salto e pivô, que a gente quer ter bastante salto pra poder pegar os rebotes, rebote pra pegar os rebotes e rebote pra pegar os rebotes, beleza? Então a gente vai ter 40 de rebote, 40 de salto, 40 de pivô, beleza? Então essas runas vão ficar excelentes aí pra quem gosta de jogar de PF. Lembrando que essa daqui é a runa geral pra todos os PFs, qualquer PF que tu botar com essa runa vai ser um PF decente pelo menos, beleza? Então se tu quer jogar com PF, então tu vai ter que englobar essa runa aqui, jogar com todos os PFs aí nela. E se você quiser algumas runas mais específicas, eu vou estar passando aí no decorrer do vídeo. E aqui como você vai estar com a runa básica de PF, tu vai usar o que? Jogador versátil e fome de bola, beleza? A toco eu botei aqui porque eu não tenho todas as runas grandes, então tem como mostrar aqui. Mas a toco também é usável, beleza? Mas a prioridade pra você aí que joga de PF vai ser duas torres, beleza? Porque quando você tem um PF ou um center no seu time, como companheiro, você ganha mais 4 de rebote e precisão ofensiva em mais 2%. Então isso aí vai te ajudar bastante, fora que os PFs também pontuam, fazem alguns arremessos e tal. Ainda mais quando eles ficam fora ali do garrafão tentando pontuar. Então essa runa aqui vai ser excelente aí pra você jogar com PF. A runa core deles seria jogar o versátil, fome de bola e duas torres, beleza? Mas você pode usar o toco quando você estiver enfrentando SG. Vamos supor que você não tem outro PF no seu time. Vamos supor que você está de sakurai careca como center principal. Sakurai careca como center principal, tu pode tirar duas torres e botar qualquer outra, beleza? Você pode usar o bloc, né? Que é de toco, muito boa. Ou você pode usar um duelo aéreo. Ou você também pode acabar usando até um dever do aís ali. Mas no caso, como se você fosse o único sakurai careca como reboteiro, eu recomendaria você usar aqui provavelmente um rebote agressivo, beleza? Pra você pegar mais rebotes aí se você for o único reboteiro do time. Já no caso ali, a gente não sendo o único reboteiro, bota lá duas torres que vai dar muito bom com essa base dessa runa aqui, beleza? Então, essas daí são pra você jogar com todos os PF ali, tipo, a runa geral, tá ligado? Pra todos os PF e todos vão conseguir jogar. Não quer dizer que essa é a melhor pra todos, mas se você jogar com qualquer um deles, ela vai dar certo, beleza? E aqui a gente teve algumas variações. A primeira variação é a do Fukuda. Fukuda, tu pode trazer pra esse outro estilo de jogo, que vai ser um estilo de jogo mais ofensivo. E lembrando que a Toko tá aqui no lugar das duas torres, porque eu não tenho duas torres, mas assim que a gente tiver duas torres, a gente bota aí como referência. Mas vocês estão ligados aí já, entendam que isso aqui é duas torres, beleza? Então, jogador versátil, fome de bola e duas torres, beleza? E você vai ter pivô e rebote, básico, né? Pivô e rebote, futa dale. E nas azuis você vai ter controle e pivô, beleza? Então você vai ter aí controle e pivô, isso aí vai te dar a moral muito boa. Por que controle e pivô? Porque controle você tem menos chance de ser quebrado o tornozelo, tem mais chance de quebrar o tornozelo, tem menos chance de ser roubado, tem mais chance de roubar, tem menos chance de ser um passe interceptado, tem mais chance de interceptar um passe e por aí vai, tá ligado? Então controle é uma runa que vai se tornar bem forte aí futuramente. A gente já preparando pro próximo meta, a gente vai trazer essa runa de controle. Lembrando que aquela primeira runa é pra todos os BF, é o que você vai precisar de ter se você quer jogar com todos os BF. E aqui a gente vai englobando agora depois que você tiver aquela full, você pode escolher pra personagens específicos e montar esse tipo de runa, beleza? Então a gente tem aqui controle e pivô. Resistência e controle, por que chutes marcados, quando o jogo ficar bem pegado, que a interferência estiver bem grave, tá ligado? Para que todo mundo estivesse sabendo marcar, todo mundo bem marcado, resistência vai começar a se sobressair, beleza? Porque você vai querer chutar marcado aí, porque não vai conseguir espaço pra jogar. Isso aqui é mais no late game, isso aqui é mais no raiela que vai acontecer. Quem tá começando no jogo não vai ter tanta prioridade com isso, porque aí você vai conseguir passar de boa pela defesa, Mas conforme você for subindo, vai ficar mais difícil passar pela defesa e conforme o jogo for evoluindo, vai ficar cada vez mais difícil também. E essa runa vai começar a crescer aí e aparecer mais no meta, beleza? Então vai ter resistência e controle, beleza? Então vai ter chute marcado, vai ter mais chance de derrubar o cara ou não, beleza? Então essa runa aqui vai ficar muito boa pro Fukuda em específico. É igual eu falei, você pode pôr aqui duas torres ou você pode pôr também dever do Aiz aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Dever do Aiz, que é, né? Essa runa aqui vai ficar excelente pra todos a CF, PE, qualquer um que pontua ali, tá ligado? Essa runa vai acabar sendo muito útil, porque ela vai ajudar a Nidank, bandeja, remesso de média de distância, curta distância, 3 pontos. Se você quiser meter um Fukuda ali de 3 pontos ali, dou nada, tá ligado? Vamos supor que você tem 3 pontos atrás do time inimigo, Tu dá um chute livre de 3 com Fukuda e vou pegar o rebote e toco pra você de novo. Normalmente a segunda cai com essa runa aqui, vai ajudar mais ainda essa segunda a cair, beleza? Então vai que, né, no final de jogo ela possa ser útil. Vai que a primeira tu chutou livre, na segunda tu não consegue chutar livre, chuta marcada e por causa que você tinha essa runa, você acerta uma marcada aí. Vai que, né? Então é uma possibilidade e pode ser que dê bom, beleza? Mas não vai ficar chutando de 3 aí não com o PF que vai dar a runa, beleza? No mais é mais ou menos sobre isso, beleza? Então a gente já mostrou a runa geral, mostramos aqui uma runa do Fukuda, a variação dela aqui é mais no toco, beleza? Tu pode pôr qualquer uma das 3, toco, fome de bola, rebote agressivo ali, ó, fome de bola não. Duas torres e dever do ar, beleza? Toco, duas torres e dever do ar. É isso, tu pode variar nessa terceira aqui, beleza? Toco tu vai usar só quando tu tiver contra SG, né? Vai ver se é a melhor opção. Mas de resto, acho que as outras vão cair bem melhor do que a de bloc, beleza? Então essa aqui é a variação pro Fukuda. E agora eu vou mostrar uma variação que você pode usar no Sakuragi e no Oda, beleza, tropa? Essa runa aqui também cabe no Oda, porque o Oda é quase um PF aí, a gente tá ligado. Ele fica mais pra esse meio. Vai ser uma runa aí que vai ser extremamente boa pra ele. Vai roubar pivô e rebote, é o básico, né? Pivô e rebote, dois pontos. Tu vai ter salto e pivô. Salto e pivô, beleza? Que salto te ajuda a pegar rebote. E as duas de pivô aqui é pra você ter chance de acertar. E rebote é pra pegar os rebotes. E nessa daqui você vai ter resistência e controle, tropa. Exatamente. A gente olhou uns gringos aí, deu umas olhadas. E tem muita gente lá já usando resistência e controle. Porque vamos supor que se você tá com o Oda e tu faz um chute marcado, tá ligado? Por causa dessa resistência pode ser que caia. Por causa dessa resistência pode ser que caia e isso vai dar uma vantagem muito boa aí pra você, beleza? Porque se não cair, quem que vai pegar o rebote? Já fica essa dica aí. Então, essa daqui vai ser uma possível evolução da runa geral aqui. A runa geral que é essa daqui, né? Que tem salto e pivô, rebote e salto e pivô e rebote. Pode ter uma evolução aí pra jogar de Oda e Sakuragi que vai ficar muito bom essa daqui, beleza? E a de Fukuda vai ser essa daqui de pivô, rebote, resistência e controle. Controle e pivô. E lembrando que essas grandes aqui não mudam muita coisa, tropa. As grandes você vai continuar jogando com jogador versátil, fome de bola. Aí você vai pôr aqui duas torres ou dependendo da partida você vai pôr deveruais. Então pode usar toko mesmo, beleza? Então essas três aí vai ser muito boa aí pra poder jogar de PF, vai ajudar bastante. Ikigami Muto é um personagem meio... meio lá, meio cá, tá ligado? Então a gente não tem uma runa muito fixa pra eles não. Mas eu vou mostrar uma variação aqui de runa do Ikigami. A do Ikigami vai querer ter pivô e roubo. Pivô e roubo, tu pode ter essa variação. Tipo assim, tu é só main Ikigami, tu só joga de Ikigami. Tu par esse tipo de runa pode ser que vai te beneficiar bastante, beleza? Então, main Ikigami quer jogar só de Ikigami aí. Pivô e roubo, porque criar uma página de runa só pro Ikigami, acho que é muito mesmo. Essa página de runa provavelmente quase ninguém ou só o Ikigami vai usar, beleza? Pivô e roubo, por quê? Porque quando você chega perto, tem chance do Ikigami procar a passiva e dar o tapinha pra roubar. Quanto mais roubo tu tiver, mais chance você tem aí de procar essa passiva dele, beleza? Quanto o cara tá dando um fake ou vai arremessar. Então, fiquem espertos. E essa runa aqui vai ajudar bastante o Ikigami. Tu pode pôr a runa básica de Super Block também, tá ligado? Que serve também. O Tadashi e o Ikigami. Você pode pôr a Super Block, eu vou mostrar pra vocês, é de Super Block normal que eu uso nos meus SF. E o Tadashi e o Ikigami podem ser usados com ela também, beleza? Qualquer outro PF também, acho que pode ser usado com o Super Block, que o Super Block é roubado, beleza? Mas aqui no caso do Ikigami, tu vai pivô e roubo. Tu vai colocar roubo e aceleração de energia, tropa. Isso mesmo, por quê? Porque você vai querer upar o máximo possível na partida. Então, tu vai querer dar pelo menos umas 5, 6 ult aí por partida. E com esse roubo extra, vai conseguir pegar 40 de roubo. Pegando 40 de roubo, a chance de você dar o tapinha lá vai ser muito maior. Então, vai te ajudar bastante a dar o tapinha. E lembrando que quando você rouba assim, conta no mais aplauso e conta aqui na aceleração de energia. Então, você vai encher mais energia ainda. Então, você vai dar mais ultimates ainda na partida. Lembrando que de Ikigami com essas runas, você não vai ser o pontuador. Tu pode fazer uma jogada ou outra ali. Mas normalmente, tu vai querer focar em roubar a bola ali. E dar uma interferência muito grave em cima de todo mundo, beleza? Então, roubo com aceleração de energia vai ficar muito bom pra ele. E aqui, você vai botar a aceleração de energia. Porque não tinha nada muito melhor ali pra pôr. Além de, você quer ultar várias vezes na partida. Igual eu falei, você vai querer ultar pelo menos umas 5 vezes aí na partida. E se você tiver aceleração de energia nas duas com mais aplausos, você vai com certeza conseguir ultar aí 5 vezes na partida. Isso vai ficar bastante roubado, beleza? E você vai ter bastante roubo. E ainda vai ter um pivôzinho aqui pra quebrar um galho. Pra poder acertar alguns arremessos. Igual o foco do Ikigami não é fazer os arremessos acertar a todos. Então, né? Você vai usar aceleração de energia. Mas você poderia variar essa aceleração de energia com alguma coisa tipo salto e pivô. Ou, deixa eu ver aqui se tem alguma outra coisa que poderia pôr, droppa. Ó, salto e pivô seria uma boa também, né? Porque salto pra pegar um rebote ou outro ali com pivô. Mas eu recomendo mesmo aquela que nós mostramos aqui de aceleração de energia, beleza? Se fosse pivô também, você não vai ficar confrontando os caras. Então, não vale muito a pena. Você vai ter aqui controle e pivô. Você não vai querer ter controle no Ikigami. Não precisa, porque você já marca maki de boa. Imagina os personagens normais. E controle em três pontos muito menos. Então, não tem nada de pivô aqui que vai deixar muito bom. A de salto talvez, mas... Eu prefiro essa daqui de aceleração de energia que vai ficar muito melhor, beleza? E nas runas grandes você vai querer ter bloc. Eu achei meio meme da parte dos gringos quando eu vi esse bloc aqui, beleza? Mas, até que vai fazer um pouco de sentido. Às vezes você não vai precisar só de roubar. Às vezes você pode chegar e dar um toco nos caras, beleza? Aí você vai ter aqui mais aplausos, que vai ser a essencial, né? Para juntar com as habilidades aqui. E poder lutar muitas vezes na partida. E no lugar dessa defesa perfeita, você vai vir aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês uma habilidade que ficou extremamente boa aqui para ele. Que vai ser a defesa ligeira, beleza? A chance de roubada de bola, mais 1%. No nível máximo aqui ele aumenta para 3%, se eu não me engano. 3% e alcance de toco mais 0.25. Esse aqui vai combar muito bem ali com o seu Ikigami. Lá nos outros servidores eles tinham uma runa verde. Um pouco melhor. Eles tinham uma outra runa verde. Mais ou menos nesse estilo. Não deu para a gente pegar a tradução nem nada do tipo. Mas ela poderia entrar facilmente no lugar da block aqui. Quando ela lançar, eu mostro para vocês aí. A nova runa que pode entrar no lugar de block. Vocês montam essa runa em específico aí para o Ikigami. Que vai ficar muito bom. Mas é só se você joga somente de Ikigami. Se você joga com todos os personagens ali. Ou pelo menos com todos os P.F. Você não vai querer ter esse tipo de build aí na sua conta, beleza? E o Tadashi, tropa? O Tadashi tu vai usar a runa normal. A runa padrão, né? De salto e rebote. Salto, pivô e rebote. Ou você vai querer lançar um super block. Que é a geral que eu uso aqui, ó. Salto e pivô. Pivô e bloc. Bloc e salto, beleza? Basiquinho aqui embaixo também. Pode usar as mesmas que está aqui, ó. Tem o jogador versátil. Toco e fome de bola. Tu pode querer usar essas daí. Ou tu pode usar as padrão aqui também. Jogador versátil, fome de bola e duas torres, beleza? Então, essas daí foram as dicas. Essas são as runas de P.F. Tem para todos os personagens específicos, né? Eu mostrei ali para a maioria, né? Eu mostrei uma de Fukuda, uma para Sakuragi Yoda. Eu não mostrei para Sakuragi Cabeludo, né? Sakuragi Yoda. A Sakuragi Cabeludo, você usa a básica ali mesmo. Ou então, uma runa de center para ele que já está safe. E Kegami, eu mostrei uma ali mais ou menos. Se você é main, Kegami só joga de Kegami. Não quer jogar contra os bonecos. Você gosta de Kegami aí. Mas eu não recomendo muito montar uma build assim. Porque você não aproveita os outros personagens. E tem aquela do Tadashi que tu pode usar o Superblock ou a de reboteiro mesmo. Talvez até se você joga de PG, que é o Paulo Tadashi. A runa que tu tiver de PG também já serve para ele aí, beleza? Então, se vocês gostaram do vídeo, já deixa aquele likezão insano. Se inscreva no canal se não é inscrito. Tamo junto. Lembrando que a gente está na meta aí de mil inscritos. Então, bora compartilhar esse vídeo para todo mundo aí. Deixar bastante like aí para fortalecer. Para que o vídeo possa pegar mais engajamento aí, beleza? Tropitão. Fui, espero que vocês tenham gostado. E é nóis.